É o Neve, nem melhor nem pior Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra tu sentasse porque quis, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respira, contato é triste Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Engravidou? Vai ter um menino? Engravidou? Vai ter um menino? Quem mandou, quem mandou, tu dá? Vai serreca, pois bandido, tem quem mandou, tu dá? Vai serreca, vai serreca, pois bandido É checa, 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 ela soca aos envolvidos É checa, checa, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos, ela soca aos envolvidos Desce, desce muito forte que a sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, sereca É checa, checa, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos, ela soca aos envolvidos Quem mandou, quem mandou, tu dá? Vai serreca, pois bandido, tem quem mandou, tu dá? Vai serreca, vai serreca, pois bandido Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra tu sentar, porque sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respira, conta até três Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Engravidou? Vai ter um menino? Quem mandou tudo dá? Vai ser é capu e bandido Quem mandou tudo dá? Vai ser é capu e bandido E quem mandou tu dar pra xereca, pra xereca, por bandido Boa CZD E a netividade Se passaram três segundos, agora falta nove meses Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino E quem mandou tu dar pra xereca, por bandido E quem mandou tu dar pra xereca, pra xereca, por bandido É tchaca, tchaca, soca, soca, ela soca aos envolvido Ela soca aos envolvido Ela soca aos envolvido Veste, veste muito forte, com a xereca, pra xereca, pra xereca, pra xereca, xereca, xereca